Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Mas eu não consigo decorar todos. Mas, Amanda, eu decorava no tempo que o HD estava vazio. Não é o caso. O meu HD está bem cheio. Não, eu hoje não decoro nem... Tem música minha que eu não consigo esconder. Tem música, eu sempre lembro a letra toda, né? Outro dia o cara não veio falar, o cara tocou uma música, eu falei... Ótima, gostei dessa música. O que é? Nossa! Ah, mentira. Ah, meu Deus. Tá pior do que eu. Mas eu tinha colocado um versinho só, assim. Gostei dessa música. O cara que fez é boa. É o que acontece. Vergonha, vergonha do Bart. Um dia, apresentando o SPTV, eu estou a presente, o Toquinho. O Toquinho, antes de terminar o jornal, falou, Toquinho, o que você vai tocar para nós? Ele escolhe uma música, eu falei, lua cheia. E falou, bicho, eu não sabia o letra da música. A música dele, do Chico Tacholando. Primeiro disco. É, e ele não se lembrava. E acabou que ele começou a tocar e não sabia. E eu acabei cantando. Tudo bem, faz lá, lá, lá e tá tudo bem. Lá, 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 lá. É, mas não dá para fazer. Dá para fazer lá, 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 lá em escola de samba, não? Não. Porque os girados estão de olho, é ou não é? Não. Isso aí. É, eu. Sempre, o tempo todo atento ali, né? Fizer lá, 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 caneta quando? Opa. Perde ponta, essa forma. Perde. Sim. Componente que achar que tá mascando chiclete, se tá enganando, não tá, não. Há uma época atrás isso funcionava, mas hoje não dá mais, tá muito rigoroso. Agora tudo é observado. Alá, os romanos, os detalhes dessa ala. Alá, uma romana, então você observa. Ó, romana. E chegou o segundo casal. É isso aí. Luizinho e Paulinha. Até 2018, o Luizinho dançou com a Sueli, como casal soberano. Este ano, ele assumiu como segundo mestre de sala da Roseira. Paulinha tem 30 anos e desfila há 14 anos na escola. Diga, Leomão. Isso aí me lembrou uma história, Chico. Você vê como o carnaval folclórico mesmo, né? Há muitos anos atrás, Chico, quando você ia disputar um samba e rei de uma escola de samba, tinha alguns argumentos, né, pra ganhar. Todo mundo queria ganhar, mas não tinha a potência de hoje, de parceria. Aí o cara falava assim, ó, chegou o samba na final, vamos comprar paçoca. Vamos comprar um monte de paçoca, caixas e caixas de paçoca. Vamos distribuir pra torcida adversária quando eles entraram. Ele falou, tá maluco? Pode largar a paçoca. Cantou, começou, subiu no palco o pedal, começou lá pro cavaquinho, bem, bem, bem. Todo mundo com a paçoca na boca, ninguém cantava. Dá pra cantar? Acabou, o samba caiu. Eu ia cair na armadilha porque eu adoro paçoca. Aliás, encararia uma agora fácil. Essa ala aí é o reino de Tigranes II, que comandou a Armênia, quando ela atingiu a maior extensão de território e prosperidade, quando se tornou o país mais poderoso a leste de Roma. E essa ala aí tá cheia de Armênia de verdade. O pessoal fez questão de estilar nessa ala. Muitos filhos de Armênia que fugiram aqui pro Brasil durante a época do genocídio. Aí tem um grupo teatralizado, né, Mônica? Representando a chegada do cristianismo para os Armênios. São Judas Tadeu e São Bartolomeu, durante o reinado de Detá de Segundo, houve resistência à entrada do cristianismo e os Armênios seguiram pagãos. Mas São Gregório se recusou a seguir as tradições pagãs. Foi jogado como castigo no poço, onde ficou com 14 anos. Olha, você vê, a Armênia é um negócio poderoso, porque é um país pequeno, territorial deles. Fernando Guedes me informa aqui que a Armênia tem 2 mil quilômetros quadrados a mais do que Alagoas. É praticamente o mesmo tamanho do estado de Alagoas. Márcio Camus. Estamos agora passeando pelos detalhes do terceiro carro da Rosas. A fé cristã ilumina o povo armênio. Esse carro mostra, então, como e quem foram os apóstolos que tornaram a Armênia a primeira nação cristã antes de Roma e de Bizanço. Você tem perguntas para fazer para os nossos comentaristas? G1.com.br barra carnaval. Você pode e deve participar do Carnaval Globo, beleza? Hoje estão chegando até mais perguntas do que ontem. Estou gostando disso. Chegou mais uma que eu quero fazer aqui. Vamos ver? Vamos lá. A pergunta que chegou agora é do Murilo, de São Gonçalo, do Sapucaí, Minas Gerais. São necessários engenheiros e arquitetos para a construção dos carros alegóricos? Sim. Opa! Conta, detalhe, então. Explica para o Murilo, porque senão dá ruim, né? Não para a construção necessariamente, mas para a conferência de segurança, tem que passar por engenheiro, sim. Até porque a gente vê cada vez carros maiores, né? Conversando com os carnavalescos da nossa visita, a gente falava, não, mas o máximo da altura é 16 metros e meio, né? Você fala, não, mas tem ali uma engrenagem, porque na hora de passar pelo local ali da torre abaixa, depois sobe de novo. É, não sei se vocês estão lembrados, em 2017 tiveram dois acidentes muito sérios no Rio de Janeiro, né? Sim, vamos esquecer, jamais. E ali teve laudo de engenheiro e tudo mais, por causa disso. Respondido o Murilo Cobiaki de São Gonçalo do Sapucaí. Agora, isso não está no regulamento, não, não. Não, mas no caso é o seguinte, a segurança da escola, né? A segurança do integrante, do folião. É, então, a liga não vai lá, tira pontos, porque não, mas... Cada carro é a responsabilidade da escola. Mas é uma responsabilidade da escola. É, aí que puxa. Exato. Não é? Agora, que a gente sempre ora, né? Quando fala que isso não vai dar certo, né? Sempre dá, né? E dá. E salve a criatividade do povo brasileiro. Passa aí a ala, alfabeto armênio. Seu alfabeto foi criado com a intenção de facilitar a compreensão dos textos sagrados do cristianismo. Quem foi responsável pela criação do alfabeto armênio foi o padre Mesrod Maschdotz, em 404. Armênico foi convertido também por força de São Gregório de Missa. E o Pedrinho e a Sandy, aí? Terceiro casal, Pedrinho e Sandy, eles vêm com a fantasia relíquia da Igreja Apostólica Armênia. Pedrinho e Sandy representam a opulência e a força da religiosidade da Igreja Católica na Armênia. Pedrinho tem 31 anos e é mestre de sala 24. Sandy que estreia no Rosa de Ouro. Antes ela dançava no Acadêmico do Tucuruvi. Ela é bailarina clássica. E a roupa é muito linda. Demais. Cantadora. Essa aula que vem aí é a aula da literatura armênia. Armênia manteve a sua direção, sua cultura, se incentivada na Igreja Católica Armênia. E incentivou a construção de escolas coloquiais, colégios, universidades. Bom, e a Armênia sofreu porque os seus intelectuais foram massacrados. Genocídio armênico. Nesta ala aí, está a Simone e o André. Simone que é filha de Armênia, uma armênia, portanto. E está desfilando nessa ala. Amiga minha, velho filhote André. Beijo para você, Simone Mongel. Tem um trabalho muito bonito de detalhes, adereços, de vários componentes. Enfim, todos feitos por uma armênia que participou de tudo com muito. Ela estava na nossa visita lá na Rosas. Ela esteve conosco com muito amor, enfim, muito envolvida, muito bonita. Fez joias. Fez, exatamente, que a gente vai ver aí. Inclusive, a presidente usando uma delas, vestindo uma delas. Menos e descendentes de Arnentes, como se tem, que é Simone e o André, ao longo de toda a escola. Muito legal, uma participação muito legal. Emocionante para ele, né? E aí a gente começa a ver o carro patrão. A arte armênica. Caralho, que coisa. No Carnaval tem umas coisas curiosas e surpreendentes, né? Se eu falasse com vocês há algum tempo atrás, assim, escuta. Armênia é a escola de samba. Bola? Mas como, né? Impossível a gente falar. Está aí, está a beleza aí na avenida, né? Doava que nem o Chico Buarque fazer o Paralelepípedo, né? Pois é, mas faz e como faz, olha aí. Rala a independência da Armênia. Será que tem algo que não orne, que não combine com o Carnaval? Olha, antigamente, no Rio de Janeiro, eu tenho certeza do que eu vou falar. Era obrigatório que qualquer enredo fosse histórico e brasileiro. Tinha que ser ou uma coisa muito, muito, muito importante para a vida do brasileiro ou tinha que ser da história do Brasil. Isso mudou, por causa do patrocínio, por causa de uma série de coisas. O mundo mudou também, né? As informações, o mundo é mais globalizado. Mas isso foi na época do Getúlio também, tinha uma questão. Tinha uma coisa nacionalista. Mas olha, eu já vi tanto enredo, tanto enredo, surpreenderam os malucos. Mas como é que vão fazer isso? Não, porque tem muita coisa que eu sei e aprendi do Carnaval. Eu também. Aprendi de novo, por exemplo, Charas na rua, eu pensei que fosse francês. Eu também. E a hora eu descobri que ele era mesmo, né? Eu fiz muita prova de História e Geografia nos meus 13 aos 16 anos, com a Escola de Samba. O Sargento já dizia, né? Só cantando o samba. O Sargento já dizia, eu tenho muita aula de História aprendendo com o Carnaval. Não posso esquecer de me mandar um beijo aqui também para a Lili de Gedean, que estava no carro 4. Lembrar que Kim Kardashian. Cher, Viuk. São decententes, Cher. Olha aí, o casal Paulo e Adriele, casal mirim. Matheus e Isabelle ali atrás. Chegando mais perguntas para vocês, olha só que bom. O pessoal está indo lá no g1.com.br barra carnaval. É isso, o José de Freitas, de São Paulo. Existem escolas para formação de mestre sala? Aí eu não tenho que responder. Desculpa, eu estava encantado aqui. Existem escolas para formar mestre sala? Nossa, várias escolas, várias escolas. A Euton Graça, por exemplo. Não, eu não. A escola de Euton Graça densa. Aqui tem a Mestre Besp, que é uma grande escola também, coordenada pelo Ednei. O João Carlos, que inspirou também hoje. É um grande mestre sala. Mas a escola do Seu Manuel Dionísio, que é lá no Rio de Janeiro, é uma das escolas mais tradicionais. É uma escola que ensina os casais desde muito pequeno. E oferece depois as escolas, vão na aula do Seu Manuel Dionísio, justamente para escolher o mestre sala e a porta-bandeira para a sua agremiação. Mas qualquer um pode aprender ou tem que ter o Tica de Cabu? É preferível que tenha o Tica de Cabu. Fazer uma pergunta aqui. Você já contrassionou com Aracy Balabanhento? Nossa, não. Já encontrei com ela várias vezes no corredor. E com o Estefane Assessão? Também não. Pois os dois são homens. São descendentes de Armento. Tanto Aracy Balabanhento como Estefane Assessão. O Fiuk, filho do Fábio Júnior, descendente de Armento, o quarto da mãe, Cristina Cartagena. E a Lady Di, a princesa daiana, também. É. Mas é distante. Informação aqui, ó. E a princesa daiana, daiana, é um tatarabu Armento. Isso quer dizer que o bebê Jorge é um dos 256 avos Armento. Steve Jobs. O criado, a mãe adotiva dele, é descendente direto de Armento. Ainda falando um pouquinho de Mestre Sala Porta Maneira, é sempre bom você ir a uma escola de samba e perguntar, naquela agremiação, qual o Mestre Sala que ainda tem atividade, ou que frequenta a escola mais antiga. Eu tive a oportunidade de conhecer Manezinho, que foi o Mestre Sala, pioneiro aqui no Camisa Verde e Branco. Eu tive a oportunidade de conhecer o delegado lá no Rio de Janeiro. Então é sempre bom você frequentar a agremiação e procurar ir atrás desses grandes Mestres Sala e Porta Maneiras que já não atuam mais. Ali, sim, é uma escola viva. E você vai aprender muita coisa sobre a estrutura do samba. Eu trabalhei com o seu Manoel Dionísio, há dois anos atrás, no projeto. Ele é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha, 54 minutos de desfile da Rosa Juni. Ainda tem muita escola pra passar. Tem que acelerar, igual o Alain Proust. Alain Proust, que também... Fala Proust de novo? Alain Proust. Nossa, ficou chique, né? Eu sempre falei Proust. Alain Proust. Proust? Alain Proust é... Rolou até um... Filho de Armelio, né? Rolou um sotaque. Gostei, Chico Pinheiro. Amor. Proust. Chico é enciclopédia. A gente vai pesquisando Armelio. Trava demais. Ah, o carnaval, o carnaval ensina muito, a gente sempre, sem dúvida. Todos os anos em que eu tenho que aprender, nosso conhecimento aumenta e eu só falo obrigada de novo. A gente também aprende muito. Eu corro atrás dos meus grandes crios e mestres pra continuarem me ensinando histórias e mais histórias dessa arte maravilhosa que eu amo, tanto que é o carnaval. Quero aprender a ser porta-bandeira. Ensina. Vambora. Oi! Vou chamar Edinei, Pedro Mariano, seu Dionísio. Pedir. Mais pequenininha assim pode ser? Porta-bandeira. Simone, Jairo. Mulher magrinha, aguenta? Pode. Menos de 50 quilos? Pode, pode. Então pronto, tenho esperança. Mas ficou uma âncora, não é? Ganhei o mundo conhecido, sou eu assim. Vambora. One, two, three. tighter. Vambora. ami. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso, os melhores momentos do desfile da Rosas de Ouro. Você pode ver quantas vezes você quiser todos esses detalhes. Aonde? No Globo Play. Ah, quantas vezes você quiser. E você pode rever também momentos interessantes como esse que a gente vai ter agora. Que é um papo aqui dentro do estúdio Globeleza. Já estamos aqui, já está entrando o André Carnavalesco. Olá, Fernanda. Coisa linda, bem-vinda. Andrézinho, que lindo. Parabéns pelo trabalho. Estou meio mapeanado. Estou mapeanado. Está bom, meu amor? Está bem? Vem para cá. Bem-vindo. Fica aqui, Lê. Aí, agora. Ouro novo. Agora. Ouro novo. Pega esse microfone aqui. E aí? Muito feliz. Tente demais, conectado. Nosso carnaval foi feito para a nossa comunidade, mas muito mais para o povo armênio. Então, estou muito contente, porque a gente vê os armênios sorrindo e chorando de emoção com o trabalho realizado. Então, estou muito contente. Os armênios nunca sonharam, né, André? Com certeza. Que iam virar enredo de escola de samba. Nem eu, nem eu. Nunca, nem eu. A gente estava falando aqui, repete para nós como é que foi a escolha desse enredo. Foi um Globo Repórter. Então, eu matei um ensaio, acabei ficando em casa na sexta-feira e assistindo ao Globo Repórter. Eu tive a surpresa do Globo Repórter me apresentar uma história que eu desconhecia. Então, na hora eu falei assim, isso aí tem que ser transformado em enredo. Apresentei para a escola. A gente estava no processo do carnaval em 2018 e quando a Angelina falou assim, André, vamos fazer esse trabalho, eu fiquei feliz, porque é um enredo inédito. No carnaval de São Paulo, nunca passou a cultura armênia e eu acho que a gente conseguiu transmitir o máximo do que eles representam para a cultura deles. E você foi lá, né? Fui lá, tive a oportunidade de ir lá e fiquei muito contente também. É um povo alegre assim com o Brasil? Demais, demais. Foi uma das surpresas. Quando a Angelina foi numa festa armênia, o que ela notou foi a forma como eles comemoravam. E é muito próxima do brasileiro que gosta de abraçar, que gosta de cantar, que gosta de dançar. Então, a Angelina falou assim, isso aí dá carnaval sim, então vamos apostar nesse trabalho do André e graças a Deus eu consegui. Queremos conversar com a Fernanda já, já, mas antes a Bruna Vieira está chamando a gente ali embaixo, na dispersão. Oi, Bruna. Oi, Mone. Eu estou aqui ao lado do primeiro casal da Rosas de Ouro com o Edgar e com a Isabel. Lindos, né? Mas passaram um pouquinho de aperto ali no desfile, a gente viu que o seu costeiro caiu, né? Exatamente. O costeiro é parecido com esse aqui dentro da porta da bandeira, né? São quatro asas, né, que simbolizam o pássaro. Ele acabou caindo na primeira cabine, né, mas deu para dar uma evoluída, mas assim, né, sempre visto isso que acontece, né, que a gente tem que estar preparado para... Você foi até um momento chutando ele para não atrapalhar ali a evolução. É, exatamente, porque ele ficou bem próximo da saia dela, né? Então, assim, conforme ela evoluía, fiquei com medo que ela precisasse cair isso, então, eu prefiro chegar para lá nele, né, e dar uma afastada no costeiro. Ele está estreando aqui na escola, você não, você está completando 28 anos de porta-bandeira e sai feliz. Muito feliz, muito feliz. Confiante? Confiante, confiante. Ah, imprevistos acontecem, né? Mas a gente tem que seguir, né? Obrigada, gente. Mora, Chico, é com vocês. Vamos ver com o Wallace Lara como é que está o tempo do desfile? Quanto tempo tem o desfile da Rosas de Ouro, Wallace? Chico, está dando agora 60 minutos, uma hora, e olha só, a bateria não passou, é agora. Vou tentar trazer aqui, Chico, ó. Estou com essa ala, tem um carro alegórico atrás, a bateria não chegou por aqui. Mas o pessoal da Harmonia, como eu disse naquela hora, vocês até riram. A expressão deles está tensa, mas a mão está meio que tranquila ao mesmo tempo. tenta demonstrar uma certa tranquilidade, porque também o pessoal tem que vir evoluindo, né? Não pode acelerar demais. Então, aparentemente, está sob controle, mas... 61 minutos agora, Chico. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu estou preocupado, eu estou preocupado. A nossa visão daqui, alemão do Caval com sua experiência, o que você está achando aí? Ah, eu acho que, assim, não pode correr, como ele falou, mas vai ter que dar uma apertadinha no passo, que ainda tem bastante escopo. Mas acredito que vai dar. Vai dar sim. Ah, só não bobear aqui. É, não pode bobear. Fica nervoso, André? Muito. O carnavalismo, muito. O coração está na boca. Todo o trabalho que foi realizado durante o ano, e por água abaixo, a gente fica tenso. E a gente fica toda hora olhando no cronômetro, no relógio, no celular. A gente aqui, então, é um erroso. A gente sobe, por que você não tem ideia. O nosso camarote da alegria e da tensão aqui, né? Porque aqui a gente sente o tudo. Fernanda, e aí, Fernanda? Como é que foi esse carnaval enquanto a escola está passando? Nossa, foi demais. Maravilhoso conhecer a cultura do povo armênio. Você nunca tinha ouvido falar de nada de armênio. Na verdade, quando falaram rosas de ouro, vai falar sobre armênio. Eu pensei, meu Deus, como assim a gente vai transformar isso em carnaval? E foi incrível. O trabalho foi fantástico. O André fez um trabalho fantástico. É um povo muito animado. Olha você, Fernanda. Um povo muito parecido. Olha, muito bem. E a gente se empenhou muito, a gente trabalhou muito. E é muito bom hoje a gente chegar e ver o resultado, que eu tenho certeza que foi maravilhoso. Foi lindo aí, ó. Maravilhoso é o seu samba também. Nossa rainha linda. Uma honra. O André sempre me presenteia com belíssimas fantasias. E eu amo os desafios que ele me dá. Quanto tempo de desfile? Quantos anos? Eu estou no Rosas de Ouro há cinco anos. Mas eu estou no carnaval desde os oito. Então já tenho um bocadinho de tempo aí. Ó, a Bruna Vieira está chamando de novo a gente. Fica, Bruna. Toma, Ana. Porque agora eu catei o pessoal da ala aqui, dos descendentes de Armênios. Eles estão felizes da vida. Primeira vez que você vem desfilando. Porque, claro, a avó Armênio tinha que estar aqui. Sim. E assim, foi uma homenagem muito linda que a Rosas fez para nós. A gente ficou muito emocionado. A Tatiana, que estava conduzindo esse grupo todo, já está se sentindo uma Armênia. Sou Armênia. Já abracei eles. Eles me abraçaram. E agora é o mau título. Vambora, Amor e Chico. Rumo ao título. Sabe o que é legal nisso? De repente, pinto a vontade geral das pessoas. Conheceram. Você foi lá, achou legal? Ah, eu quero conhecer. As pessoas começam a pesquisar. De repente, começam a visitar. A Angelina disse que nunca comeu tanto e tão bem na vida. É verdade, né, André? Eu também, eu também. E a gente escolheu o nome do título do enredo, Viva Rayastan, até para criar uma curiosidade nas pessoas em saber o que é Rayastan. E as pessoas foram para a internet, procuraram saber e passaram a ter o conhecimento do nosso enredo. E isso valeu a pena, viu? Todo esse esforço nosso de mostrar essa cultura. Então já pode falar o que é Rayastan. Vai lá. Amênia. 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 É o nome da Amênia. Exatamente. E eu que sou muito fã dos desenhos do Andrezinho, viu? Alugando ele para que ele desenhe coisas para mim. E o relógio, Chico? E o relógio. Olha, Celara. Ó, Chico, 64 agora. Bateria chegando aqui. Vai ser com emoção, viu? Vai ser com emoção. Bateria passando aqui. Opa, desculpa. Bateria para o lado de cá. Vou pedir para o pessoal da Amorinha. 64. Lá vem a batera. Não, virou tranquilo. Vamos que vamos. Virou tranquilo. Ah, meu Deus do céu. 64, vai a 65, mas não vira a 65. Vamos no ritmo da bateria, Chico. No ritmo da bateria. Vamos, Rosa Diogo. Vamos chegar aqui. Vamos, Mestre Rafa. Vem para cá. E olha lá a alegria do Mestre Rafa. Vamos, vamos, vamos. Tirando a batucada. 64, 64. É no batuque, Chico. É no batuque. Vamos ver. O pessoal da Amorinha aqui está respirando pudre. Está sobre 65, 65. 65, 65, só, está tranquilo. Terminou tranquilo aí. Aqui no nosso camarote, Chico. Vamos, vamos, vamos. Está tremendo. Olha aí. Esse caminhão que não passa. Vai fechar, vai fechar. 65, não vai virar. Vira o relógio. Segura aí, segura aí. Vamos, Rosa Diogo. Vamos, Rosa Diogo. Vamos, Rosa Diogo. Vamos, Rosa Diogo. O povo saltando. 65, uh, 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 uh. E o mais importante, o mais importante, sem correr, sem correr, certinho. Está atirando onda. Olha que beleza, que alegria, que tranquilo, que alívio. E aí, André, como é que está esse coração, André, gente? Muito, muito feliz. Olha a rainha da bateria aqui, ó. Mais convidados, vem, 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 vem. Vamos conversar mais. Vem pra cá. Vamos virar aqui. Aqui é lá e aqui, aqui. Não é demais? Não, no coração. Então, Fernanda, você imagina o nosso aqui? A gente fica aqui 14 vezes durante o carnaval. Eu fui rainha do carnaval e eu também sofri 14 vezes. Pois é, a gente fica na torcida, né? A gente não pode dizer que é um sofrimento, é uma alegria, mais que é uma alegria tão intensa. Atenção, atenção. Chegou no estúdio Globeleza. Agora, falar de Armênia no carnaval, o que aqui no carnaval tudo vale a pena? E carnaval é Globeleza!